A gente está vivendo num mundo, numa época que a gente precisa muito apoiar esses pais, a gente precisa muito falar sobre isso, sobre o quanto é difícil e incentivar esses pais a terem força para passarem por essas provações e por essas competições e por essas bobagens que a gente ouve muito na sociedade e que contem com a gente. Porque pais com crianças com transtorno tem mais ansiedade, depressão, pais com crianças autistas tem mais divórcio, tem mais de tudo isso e a gente precisa cuidar dessas pessoas. E síndrome de Down com autismo. Outro dia eu estava fazendo um vídeo sobre isso, estava pesquisando e lendo um monte, muito por causa dessa coisa de ter engravidade, de estar estudando, e aí eu mandei uma mensagem para o Paulo, para ele responder imediatamente, como sempre, sempre muito atencioso, muito cuidadoso, que a estatística que você tem, né, Paulo, nos seus pacientes aí gira em torno de 20%. Eu anotei aqui, Maíra. Eu até te falei que eu ia anotar. Eu vou passar uns números para você, linda, porque esses números aqui fazem parte de uma pesquisa grande que eu estou concluindo e não está publicado ainda, mas não tem problema nenhum de eu falar. Eu tenho um grupo, Maíra, de 386 crianças com síndrome de Down, que é um grupo do meu consultório, que eu, enfim, estou acompanhando essas crianças há bastante tempo. Então, são 386 crianças com síndrome de Down entre 4 meses e 25 anos, né, todos com síndrome de Down. Síndrome de Down documentado pelo cariótico, bem direitinho assim, né. A incidência de transtorno do espectro do autismo, linda, 23%. Ou seja, de cada 4 crianças com síndrome de Down, uma está dentro do transtorno do espectro do autismo. A literatura, isso aqui varia de 12 a 46, viu. Porque a gente fala 23, todo mundo fala, meu Deus, mas isso é muito. Existe um estudo grande, que é um estudo de 2015, que, na verdade, é uma meta-análise, na verdade, uma compilação grande, e lá fala de 12 a 46%. Ou seja, talvez quase metade, se não metade, um terço das crianças com síndrome de Down estão dentro do transtorno do espectro do autismo, né. E aí vem o tal do negócio, assim, que é uma coisa que me incomoda muito hoje, né. Acho que na tua área também você deve vivenciar isso. As pessoas hoje têm um conhecimento muito superficial sobre a ciência, né. Quer dizer assim, a pessoa dá ali, dá lá, pega o DSM, não sei o que lá, coisa e tal, e começa, vai pra rede social, vai falando, 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 e parece que ela sabe, só que ela não sabe, né. Então o que que acontece? Às vezes você leva teu filho com síndrome de Down, e a mãe pergunta pro médico assim, mas doutor, ele tem tal coisa, ele não olha nos olhos. Aí ele fala assim, ah sim, porque ele tem síndrome de Down. Daí a mãe fala, poxa, mas ele também não tá falando, os outros nenéns com síndrome de Down estão falando, só o meu que não fala. Então ele fala, não, sim, mas é porque ele tem síndrome de Down. Ou seja, não, né, quer dizer assim, não é isso, né. Esse grupo, Maíra, que eu desci, então, esse subgrupo, né, de crianças com síndrome de Down e autismo, é um grupo de 89 crianças, e aí a gente foi estudar quais eram as particularidades dessas crianças, dentro desse grupo de crianças com síndrome de Down, por que que a gente deu o diagnóstico de autismo, né. E tem algumas coisas que eu achei muito interessante, né. A primeira coisa que tem que chamar muito a atenção, quando você tá avaliando uma criança com síndrome de Down, pra pensar se ela tem ou não o transtorno do espectro do autismo, se ela está ou não, é a questão da fala expressiva. Porque é claro que as crianças com síndrome de Down vão ter um atraso pra aquisição da fala, mas existe um padrão pra isso, né. Quer dizer assim, se o neném com síndrome de Down, o moleque tá com oito anos e não fala nenhuma palavra, né, você tem que começar a perceber. E tem uma coisa, Maíra, que nós usamos um teste nesse grupo aqui, que a gente chama de teste de expressão de verbos, né. O teste de expressão de verbos, ele é um teste que a gente faz assim, pessoal. Você fala um substantivo e a criança tem que falar um verbo. Então, qualquer verbo. Você fala assim, por exemplo, bola, ela fala chutar. Você fala cadeira, ela fala sentar. Todas as crianças com síndrome de Down e autismo falharam no teste de expressão de verbos. Claro, né, porque o teste de expressão de verbos, ele requer uma cognição de linguagem que não tem nada a ver com síndrome de Down. A síndrome de Down, ele vai ter isso aí. Isso não acontece no transtorno do espectro do autismo. Então, essas correlações cognitivas mais complexas, né, de você juntar um substantivo com um verbo, não tem nada a ver com síndrome de Down, mas tem a ver com o transtorno do espectro do autismo. Então, o que mais chamou a atenção é que crianças com síndrome de Down e autismo têm um maior tempo de atraso da fala expressiva, principalmente nos conceitos relacionados a verbos. Eu li um artigo também, Maíra, recentemente, que eu até acho que eu nem lembro, acho que eu fiz um post sobre isso, explicando um pouco isso. Quando você vai ensinar para uma criança substantiva, qualquer criança com síndrome de Down, com autismo, sem autismo, não importa. Mas quando você vai ensinar, na verdade, o que você está ensinando é um pareamento audiovisual, né? Então, você fala, por exemplo, caneta. Pô, aí você fica falando caneta, 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 caneta. Uma hora ela faz um pareamento audiovisual e ela começa a chamar isso aqui de caneta. Agora, verbo é impossível ensinar falando. Por quê? Porque verbo é um conceito. Eu sempre dou o exemplo do verbo abrir, né? Você veja, todo mundo sabe o que é o verbo abrir, né? Você pega um adulto, você fala, sabe o que é abrir? A pessoa fala, eu sei. Aí você fala assim para ela, então, imagina que eu não faço a menor ideia do que é abrir. Tenta me ensinar falando o que é abrir. É impossível. Porque o verbo, ele é um conceito. O verbo, ele é um conceito. Então, você tem que ir experienciando a vida para você aprender o que é o verbo abrir. E depois que você acha que você aprendeu o verbo abrir, você começa a lidar com a abstração do verbo. Porque o verbo abrir, ele pode ser abrir uma porta, mas pode ser abrir o meu coração para você, que é o uso abstrato do verbo. Então, essas crianças, foi muito característico isso, né? O que outras crianças com síndrome de Down já compreenderiam de verbos, essas crianças, elas não conseguiam. Crianças com síndrome de Down não têm comportamento ritualizado. Então, o comportamento ritualizado foi um marcador do autismo nesse grupo de crianças. E o terceiro foi o brincar funcional, que é o que você disse, né? A criança com síndrome de Down, ela é extremamente afetuosa, porque ela tem pouco controle inibitório. Então, ela vai, ela senta no seu colo, ela pega em você. É muito fácil de lidar com esses nenéns com síndrome de Down. E o brincar funcional, como eles aprendem por imitação, é muito tranquilo. Você pega um carrinho e começa a mexer o carrinho, ela pega o carrinho e começa a mexer. Mas a perda do brincar funcional foi um marcador também de autismo nesse grupo de crianças com síndrome de Down. E isso muda tudo no tratamento. Esse é o ponto. É importante saber, porque os programas são diferentes. A forma de intervir, os estímulos que a gente vai proporcionar para ajudar no desenvolvimento são muito diferentes quando você tem dificuldade de abstração, quando você tem dificuldade em questões de linguagem, em questões verbais. São muito diferentes de quando você não tem. E é isso que também é impactante, porque a gente precisa fazer uma avaliação funcional de cada área cognitiva e de cada comportamento para a gente conseguir estimular. E não é porque tem síndrome de Down que não precisa... Então ela pode só ficar ali, ocupar, se ocupar, ficar fazendo, então, brincadeirinhas que fiquem... Não! O tratamento é sério. A gente tem neuroplasticidade, a gente tem capacidade de esticar essas sinapses, de construir novos caminhos no cérebro, seja o que for. Tendo síndrome ou um transtorno do espectro autista, ou seja o que for, a gente consegue potencializar esse cérebro, a gente consegue ensinar coisas novas que ela não conseguiria se ela ficasse ali só brincando, só depositada num asilo, como era o caso, pra terminar de viver a vida, né? Acho que por isso também que as estatísticas hoje estão aumentando muito em idade de... em tempo de sobrevida, né? Porque antigamente elas eram simplesmente colocadas ali pra fazerem qualquer coisa só pra existirem, e agora não. A gente estimula, a gente cuida, a gente acredita e vai até o teto do que esse cérebro pode chegar, né, Paula? Nós tivemos um grupo ali de crianças com síndrome de Down em que o autismo... Agora eu vou colocar isso entre aspas. Em que o autismo surgiu muito tardiamente, mas tardiamente mesmo, surgiu depois da adolescência, né? Bom, nós fomos estudar esse grupo, foi um grupo de nove crianças, a gente foi estudar esse grupo e, na verdade, existe um fenômeno que acontece no cérebro da pessoa com síndrome de Down que é uma coisa muito interessante. Depois eu fui me aprofundar mais pra entender isso aí, né? A criança com... O indivíduo com síndrome de Down, ele tem três cromossomos 21, né? Pelo menos, assim, normalmente, quando você tem essa genética clássica lá, ele tem trissomia do 21. Então, ele tem três cromossomos 21. Tem uma coisa muito interessante que é a seguinte. Existe um gene que ele é produzido nesse cromossomo 21. Todo mundo tem isso aí. Então, existe um gene que é produzido nesse cromossomo 21. Esse gene, ele codifica uma proteína que se chama proteína precursora amiloide. Todo mundo tem. Qual que é o problema? Como o indivíduo tem três cromossomos 21, ele vai produzir mais proteína precursora amiloide, porque ele tem três. Ele vai produzir 1,5% a mais dessa proteína. Qual é o problema? Que essa proteína, ela começa a se depositar no cérebro dessas pessoas e ela vai se depositando durante a vida. Quando essa pessoa passa ali da adolescência, da juventude, entra na adultez, ela tem tanta proteína precursora amiloide no cérebro que essa proteína começa a degenerar os neurônios e os astrócitos. E aí ela entra num quadro que é um quadro demencial, que é a doença de Alzheimer. É por isso que tem tanta pessoa com síndrome de Down com demência precoce, por causa da deposição dessa proteína precursora amiloide. A questão é que quando esse indivíduo com síndrome de Down entra nesse quadro demencial, isso parece muito autismo. Só que não era, ele era típico, ele só tinha síndrome de Down, mas ele entra num quadro demencial e ele começa a perder a fala, ele começa a perder o contato com as outras pessoas, ele pode começar a fragmentar contato visual, ele começa a ter mais esquecimento, perder a memória. Então, a grosso modo, ele parece, vou colocar entre aspas, ele parece que está virando autista. Então, ele era um indivíduo só com síndrome de Down e ele parece que está entrando no transtorno do espectro do autismo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante porque, às vezes, você vai avaliar uma pessoa com síndrome de Down, ela tem 40 anos, você não foi acompanhando ela durante a vida inteira e quando você olha ela com 40 anos, você fala, puxa, mas ela é autista essa pessoa. E daí, às vezes, a mãe fala pra você, não, mas ela não é, essa pessoa falava normal. Então, isso parece um transtorno desintegrativo, um quadro demencial e, na verdade, essa é a história da proteína precursora amiloide, né? Muito importante isso, muito importante. E você acha, Paula, que com as estimulações a gente consegue fazer um banco de reserva, assim, quanto mais sinapses, quanto mais redes, quanto mais caminhos e enriquecimento dos circuitos essa pessoa tem, menos pior os prejuízos dessa possibilidade de demenciação? A ideia é exatamente essa. Eu vou dar uma aula agora no Rio de Janeiro, nesse próximo final de semana, Maíra, falando só sobre janela de oportunidade, né? E um pedaço da minha aula que eu vou discutir é exatamente isso. É formação de correlações cognitivas complexas o mais cedo possível, porque essas correlações cognitivas complexas é o que vai manter a sanidade mental do indivíduo durante... Isso não é da síndrome de Down, é de todos nós. Quanto mais você for estimulado no começo da vida, mais correlações cognitivas complexas você vai ter e mais você vai ter preservada a sua intelectualidade e tal durante a vida. Você viu, menina, quais que são... Os estudos mostram qual que é a única coisa que você pode fazer que diminui o risco de demência. Ler, ler, a leitura diminui o risco de demência. Por quê? Porque quando você lê, você estimula demais a tal da correlação cognitiva complexa, né? A única coisa que pode prevenir demência é a leitura. Fora, claro, uma qualidade de vida saudável, né? Um estilo de vida saudável, tudo. Mas a leitura é o que preserva justamente por isso. Porque ela cria um arcabouço no seu cérebro que você vai passar a vida inteira utilizando. Quando você, por exemplo, está estimulando os seus pacientes ali, os bebês com síndrome de Down, os bebês com autismo, você está fazendo isso. É criar uma série de oportunidades para essa criança, oportunidades essas que ela vai ficar usando o resto da vida inteira, né? Perfeito. Esse é o ponto, assim. Por isso que a gente precisa entender profundamente o que está fazendo. O que me preocupa muito é a qualificação da mão de obra hoje dos nossos terapeutas. Porque eu preciso entender que áreas você está atingindo para não ficar fazendo mais do mesmo que uma criança já sabe. Tirar da zona de conforto, levar para uma zona de estimulação para a gente fazer justamente essas correlações cognitivas, justamente esse enriquecimento, essa potencialização de inteligência. Obrigada. 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 Obrigada.